Segue sua domicílio, é só me chamar que eu vou O delanço é a noite toda, papapá no teu popô Praticante sedutora, na piroca ele é fatal Xereca do mal, xereca do mal Vai embrasar na maconha, se solta tomando pau Xereca do mal, xereca do mal Vai embrasar na maconha, que a tropa te tá com pão É a conexão, se trollando em giba os neis, assim como O pinetra 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 O pinetra pinetra, pinetra pinetra, teixeira O pinetra pinetra pinetra, teixeira Rossa rossa? Rossaminute Taripata Rossa Passar bossa Rossa pr vermeichte, vossa Roça ela quer goçar, os amics ela quer roçar É que ela quer roçar Os amigos de Gregorio pés de negrito Os amigos de Gregorio pés de negrito Tira do poço, levanta a mão Taca a pistola, faz eu Vai jogar, vai jogar, vai jogar Então joga a pistola, então joga o pé Vai jogar, vai jogar, vai jogar Então joga a pistola, então joga o pé Seque sua domicílio, é só me chamar que eu vou O delanço é a noite toda, papapá no teu popô Praticante sedutora, na piroca ele é fatal Tchereca do mal, tchereca do mal Vai embrasando a maconha, se solta tomando pau Tchereca do mal, tchereca do mal Vai embrasando a maconha, que a trompa te tá com o pão É a conexão, se trollante, vaca os name Perda, CML Music Vubi nitra, pinitra, pinitra Vubi nitra, pinitra, pinitra Tira do ponte, levanta a mão, joga pistola pra cima Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar Então joga pistola, então joga O BYA E dá um close no menor, dá um close no menor Ao lé do voto E tchau, tchau, tchau E passe, passe, passe a respeitar É só mais uma fora como que eu estou